Bem-vindo ao programa Jesus está voltando, um vídeo bem rápido, aliás é um alerta para você ver como o mundo está. Na madrugada de domingo, Joe Biden deu sinal para que a Ucrânia de Zelensky possa atacar a Rússia. E a Rússia já disse, se atacar é bomba para todo lado. Você está entendendo o pano de fundo para a grande G que poderá ocorrer? E aí entra também o conflito lá no Oriente Médio, tudo vai pegar fogo e nós estamos de partida. Agora deixa eu colocar só uma pulga atrás da sua orelha. Um dos planos, não sabemos se vai ser esse ou não, mas um dos planos do lixo que controla o planeta é, aliás, uma ala dos que controlam querem exatamente ocasionar este grande conflito para que Joe Biden e a Cavala Harris, Cavala Harris, fique no poder e Trump não assuma. Então eles têm até o dia 20, que é quando o Trump assume, para fazerem isso. Mas também se olharmos para uma das revistas The Economist, nós vamos ver que este plano já está traçado para Trump 2024. Os Simpsons também mostram isso. Então não sabemos o que eles querem, o que eles vão operacionalizar. Mas o que nós sabemos é uma coisa, que nós já estamos quase de partida. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Se a trombeta soa agora, será que você sobe ou se você fica? Isso é com você. Este vídeo é só uma alerta para você ver que tudo pode mudar da noite para o dia. Estávamos tranquilos nas nossas cidades, nos nossos lugares e, de repente, poderia ter começado o grande conflito. E já tem muitas previsões para isso, muita gente já sonhou, muitos alertas. E lembre-se, eu nunca esqueci o sexto sonho de Aline Pitta, com dois T's. Ela viu que no dia que vai acontecer o arrebatamento estará havendo um grande conflito. Ela via mísseis para cima e para baixo. Você está preparado? Se não está, prepare-se urgente, porque até o final do ano, muita coisa vai acontecer. Muita água vai rolar debaixo desta ponte chamada Planeta Terra. Esse é só um vídeo alerta, para que você esteja atento aos acontecimentos, que nada está calmo. Quando houver paz e segurança, de repente vem a destruição. Que Deus te abençoe poderosamente. Aproveitando aqui que está cedo da manhã ainda e gravando para você. Deus te abençoe poderosamente. Fique ligado, os céus estão nos esperando.